Consagrada em novelas como Renascer e Sonho Meu, ambas em 1993, Patrícia França vem fazendo trabalhos esporádicos na televisão nos últimos anos. Ela pôde ser vista em Malhação Sonhos 2014, o seu papel mais recente na Globo, e ela revelou o que comemorou ao saber que a produção voltaria ao ar em 2021. Entrei timidamente para uma participação. Não era um papel tão grande. De repente, acabei virando a mãe de um dos protagonistas, o Pedro Rafaelvich. Foi um trabalho que me trouxe muita felicidade. Nunca tinha feito Malhação na vida, e tive a sorte de participar de uma temporada de muito sucesso. Esse retorno só comprovou mais ainda como ela foi bem-sucedida. Acho que essa história merecia virar uma série, algo assim. De lá pra cá, Patrícia fez peças, como o musical, ou Tudo ou Nada, em que pôde mostrar o seu lado de cantora sobre a TV. Ela confessa que não foi uma decisão sua diminuir o ritmo. Houve uma época em que eu trabalhava mais. Não sei o que acontece, não tenho recebido mais convites. Eu gosto de fazer novelas e bons personagens. Quando aparece um, eu vou lá e faço, não importa qual seja. Às vezes, o bom personagem não pinta de uma hora pra outra. E também tem muita gente boa por aí. Ela fez um grande sucesso interpretando a Bila. Que acabou virando uma das concubinas de Jacó. Confesso que no início fiquei um pouco temerosa com o papel. Mas comecei a ler e vi que ela é muito interessante. Ela tem um lado de vilã. Ela conta isso sobre a novela Gênesis da Record TV. E ela agora pode ser vista na reprise de Chocolate com Pimenta como advogada. Pois é, gente. Mas ela vai aparecer daqui a uns 10 capítulos ainda. E se vocês gostam bastante da atriz, deixe no comentário uma nota de 0 a 10. Vamos agora pra última e muito triste notícia. A atriz de televisão, Vaishali Takar, que é conhecida por seu trabalho em programas como Sassural Saime, reenchata que Akalaiai Supesister faleceu em sua residência em Londres. No domingo, ela tinha 29 anos. Acredita-se que a atriz tenha se suicidado. Um caso é registrado na delegacia de Tijair Negar. A polícia de Idori recuperou seu corpo em seu apartamento localizado na área de Saibaga, da cidade, na manhã deste domingo. Eles alegaram ter recuperado uma nota de suicídio do local do crime. Porém, os detalhes da nota ainda não foram divulgados. Infelizmente, ela acabou tirando a sua própria vida e a forma ninguém sabe. Que Deus conforte o coração de todos e que ela possa descansar em paz. E se você chegou até o final do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Uma semana que se inicia abençoada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.